Fala galera, antes de começar o vídeo aqui, eu vou pedir pra vocês passarem lá no canal do Passa de Bau Porque o cara tá fazendo um conteúdo muito maneiro, mano E ele é o meu novo Thumb Maker, então Eu recomendo muito o canal dele, mano Primeiro link é na descrição aí Tem vários gameplays de Rumor Estrelato, do PSP, mano Então eu tô vendo que ele tá fazendo uma série lá Muito daorinha de youtubers ali, né De legendas youtubers E tá ficando daorinha Então, mano, passa no canal dele Que é sucesso, beleza? Dá uma força pro cara lá Fala galera, tranquilo Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte, galera, pela primeira vez Não, pela primeira vez não, pela terceira vez, né Eu trouxe dois vídeos, só que sem narrar De PS6 online, lá em 2015, cara E isso aqui é a terceira vez que eu tô trazendo aqui no canal Um vídeo de PS6 online Só que é a primeira vez que eu vou trazer jogando no PS2 Beleza? Então vamos lá, mano Tô vendo com o tal de Luciano 10, mano Então vamos esperar aí pra ver qual time que ele vai escolher A gente escolheu o nosso também, né Escolhe aí, mano Tô com dúvida entre o Bayern e o Napoli Então vamos fazer um clássico aqui de Roma, então Vamos aí, Napoli Por ele que lhe informe lá Escolher isso aqui também Galera, qualquer dia desses eu vou fazer um vídeo explicando Como vocês fazem pra jogar online, tá No PS2 Mas primeiro eu tenho que ter autorização do ADM, né Não sei se ele vai permitir Porque não sei se é isso que ele quer Realmente a intenção Real intenção, né De trazer muita gente pro servidor Até porque, não sei se é pago O servidor que ele tem aqui e tal E também tem muito trabalho, né Em criar contas e tal E eu quero Vou pedir permissão a ele Pra ver se ele quer que eu divulgue o servidor Né Fazer as coisas dele aí Pra que eu possa estar divulgando, beleza? Tô esperando a autorização dele mesmo Ele me responde lá Aí Eu faço o tutorial pra vocês mostrando Como que faz, beleza? Bom Vou botar o Strutman aqui, né No lugar do Florenzi Pelegrini, Perotti Ok, mano Defrel aqui, ó Defrel Perdi a gol pra caramba no Mostralato Galera, joguei 3 partidas Ganhei 3 As 3 até agora Né Então, tô invicto por enquanto Não sei se é o vigor Com certeza alguma hora eu vou perder Talvez esteja aqui, né Mas vamos ver Eu espero que não Bom, o cara tá pronto Vambora, então Pera aí, deixa eu ver Qual o melhor do centroavante aqui Deixa eu dizer que mesmo, né Ah, eu dizer que não tem jeito Então bora lá, mano Partiu Espero que seja um grande jogo É, tem aquela coisa, né Que eu tô jogando fora de casa Então eu vou começar com um lagzinho Lag divide, né Tipo assim Você tem um delay Cada tempo Uma pessoa tem delay No caso Eu vou começar com um delay Porque eu tô jogando No lado direito, né Fora de casa, então Eu vou jogar com um delay Olha lá, tem um delayzinho, tá vendo Ele corresponde atrasado Pra quem não sabe o que é delay, tá Beleza, então Olha lá, só vamos, mano Tô invicto ainda Vamos ver Até que essa partida tá com um lagzinho, né Tá, mas tá com aquele lag curto Tá ligado Delay curto Vamos ver Dizeku E tá lá dentro Boa jogada, mano Olha, galera No lag eu não consigo fazer gol Em 5 minutos de partida Imagina eu quando eu tiver Jogando normalmente Vamos lá E se tiver algum ADM aí do Do PES aí É assistir o vídeo, cara Eu tô jogando no PS2 Jogando com uma placa de captura, tá Isso não influencia no desempenho do jogo Porque no PC Vocês tão ligado? Não tô ligado não, né Na época eu acho que Não era permitido gravar Porque atrapalhava o desempenho do jogo, né Porque já Atrapalha o adversário Mas aqui não tem nada a ver Se eu tô gravando mesmo Pelo PS2 E não afeta no desempenho Então O adversário tá tranquilo, tá Mesmo se eu tiver Chegando na televisão aqui É a mesma coisa Olha de cabeça Olha só, mano Olha ele chegando Pega a Alisson Boa Boa Mas por enquanto tá fluindo, hein Começou o lag, ó Foi só elogiar O cara aí, ó Começou o lag absurdo, meu irmão Olha isso Ele até cortando, hein Olha só, chute Nossa, de primeira Calerron Mas zoou Nossa Galera, acabou Primeiro tempo 1x0 por enquanto Só vamos agora Segundo tempo Eu que vou dominar o jogo Porque agora É eu que tô Como se fosse jogando em casa, hein Agora meu jogo vai fluir Beleza, driblei Bati Nossa, velho Ele bateu na trave Bateu no goleiro Foi pra fora Charau E Boa Vamos lá Kev Struttman Cabeça aí do Dzeko Tem mais Cabeça aí pra fora Olha só o chute De fora da área Boa, Alisson Eu só marquei Pastore Boa A falha ali Da zaga e do goleiro, hein Ó A zaga falhou E o goleiro também E tá lá, mano A bochecha do gol 2x0 Boa O jogador do Charau E bateu Ele spawnou um monte E Quase pegou, mano É cruzamento Tirou a zaga Ó, vem ele cruzamento de novo Já vi que a estratégia dele é cruzamento, hein Não vai dar, não Tá dando espaço pra eles, Prieto É muito difícil fazer um gol de cabeça em mim, cara Se treinado pra não fazer uma gol de cabeça de alguém Ó, o Ander de longe Bateu Gol Aço Ander O cara não tá dando espaço Então eu vou marcar de longe mesmo E tá aí 3x0 Contra-ataque É o Charau Tá na hora deles Olha o Dzeko parou de passar Mas é E tá chegando Olha o quarto Meu Deus Dzeko Não Boa Que jogada, hein Subida Dzeko Boa Agora foi Boa, garoto E tá lá, mano 4x0 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 Dzeko de longe Olha o quinto Caraca Beleza, ela terminou a partida Dá um GG aqui pro cara E vamos ver, né Se ele Desculpa, ele vai querer Pegar outra partida aí Ele saiu, mano Valeu pessoal Ok Beleza, galera Mais um cara que apareceu Um tal de Jason Jason, não sei Como se fala Mas vamos aí Que bom que o adversário apareceu, né Tinha bastante gente na sala Mas tinha muita gente que tava já em partida E vamos ver aí no que vai dar, mano Espero que seja um bom adversário, hein Bom, ele escolheu PSG, cara Então acho que eu vou com a A Juve Chelsea Como é que tem City, velho Vamos ver como é que tá O City nesse patch aqui Ele botou de branco Então vamos escolher aqui Uma cor roxa, né Pra não confundir E vamos ver como é que tá aqui, ó É Tá bem atualizado, né Patch Galera, esse patch aqui tá até com Aquele maluquinho novo do Flamengo Com o novo atacante, cara Esqueci o nome dele Mas tá até com o novo atacante já, velho Tá top demais Esse patch aqui, gostei Já se é uma Master League A dele é sempre muito maneiro Até o Mario Esse tá aqui já, ó Ô louco, hein Aí sim, garoto Gabriel Jesus Sabe que eu boto Gabriel Jesus no caso? O goeiro, mano Não vai dar, não Bom, vamos assim mesmo, cara Deixa eu botar o Tio Rey aqui Se não sei se tá melhor Tem mais equilíbrio, né Vamos reparar Os jogadores aí Ah, ele não deixou ao acaso Ele deixou a setinha igualada, né Ok Vamos botar aqui o David Silva E o Bernardo Silva, ok? Partiu então, mano Jogo contra Jason Ou Jason Não sei Só vamos Mais um adversário pra gente disputar Espero que ele seja um bom adversário Então partiu então, ó Levando os caramba, hein Essa partida aqui tá com mais delay Do que o adversário anterior Aí cruzamento Calma Isso, deixa passar Tira Boa! Bagulho é que no primeiro tempo Quando você tá com o lag É só segurar, velho Só segurar Aqui não tem jeito não, cara Nem sempre a gente vai dar aquela cagada De marcar gol No lag Igual a gente fez na partida anterior, né Nossa, atrasou Boa, Ederson Jogaram do maluco Ine pela lateral O goleiro tá esperto Essa jogada Tira Isso, mano Agulho é que não tomar gol, velho Boa! Tira pra trás Mas tira, mano É isso aí Olha só Cabeceiro de costa Ederson Cruzamento Aguero por trás Nossa! Vai se passa essa bola Meu Deus do céu Grande jogada Ó, vem aqui no cruzamento De Bruyne de cabeça Ele de novo Sobrou ali Bernardo Silva Não conseguiu pular Olha só Cruzamento Rasteira Não! Há rasteira Caraca, foi certo ainda Mas o goleiro não conseguiu aproveitar Ele dominou, mano Ah, tem que parar esse ataque, velho Isso Boa! Boa! Olha o que chegou na hora Ninguém suporta essa minha marcação, velho Nossa! Tira Tira Caraca, mano Dei mole agora Faz pressão, meu irmão Isso! Caraca, isolou Boa! Neymar O Walker Cruzamento Pega Silva Uh, meu Deus do céu, cara Como, velho? Com menos jogadores Olha só Fazer uma jogada Ele gosta de ficar cortando, hein Agora conseguiu Nossa sorte, cara Cruzamento de novo Pega Agüero Que golaço, mano Boa! Aí tá lá, mano Sérgio Com Agüero 1x0 No lag Beleza, ela terminou o primeiro tempo Meu Deus do céu, hein 1x0 No lag, velho Tem noção o que é isso Beleza, vamos lá, mano Agora Eu sou host Só vamos, hein, cara Agora vou demonstrar meu potencial aqui Meu futebol Direitinho e tal Mais calma O jogo fica até menos acelerado Sterling de longe Bateu Defesaça do goleiro Ué, o Silva Olha o gol pintando O Sterling de voleio De novo Caraca, gente Olha o Silva Subiu, bateu Isolou por causa do carrinho Olha o Leymar Cruzou Tira Ei Nossa, quase o goleiro Conseguiu evitar ali Ó, o cara vai mexer aí, hein Olha o cruzamento Carvalho Nossa Carvalho Isso que eu queria falar Nossa, perdi o tempo do carrinho ali O cara cortou Boa Ainda bem que ele tá manjado Esse corte dele, né Vai, De Bruyne Virou, bateu Nas mãos do goleiro Ué, é nossa, hein É nossa, hein Tirei na boa ali, velho Ha, 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 ha Boa Botou na correria O agueiro Bateu nesse canto aqui Nossa, defesaça do goleiro, cara Acertou o canto ali Cruzamento O Sterling Muito mal Em cima do goleiro, velho Boa Nossa, de novo, velho O cara botou na correria Com o Neymar E já perdeu duas vezes, hein De novo, ó O cara tá perdendo muito Na corrida com o Neymar Aqui, cara Bernardo Silva e o Aí o Alckmin Tão botando ele no bolso De novo, ó Olha só O cara foi cruzar, ó Tá jogando bem agora, hein Pressionando Abra o cruzamento Foi isso mesmo Boa Passou direto Ah, esse partido Eu vim pra mim Não consigo não tacar direito, não Ah, se eu passo Eu simplesmente passo, cara Boa Stone Caraca, tá difícil, hein Olha lá Finalzinho E aí Batida aqui mesmo Agüero Nossa Meu Deus Cadê o gol, mano Boa Tá bom Belo jogo GG Batida muito boa, hein E PSG Será que o cara vai criar mais uma aí Se ele quiser Olha Eu jogo Bom, galera O cara optou por jogar por times diferentes Então vamos aí Vamos ver De novo A aba da UEFA E agora ele vai pegar o Roma Se ele pegar o Roma Eu vou pegar o Inter Ou o Nápoles Sei lá Juve Ah, então eu vou ter que pegar um time a altura, hein Pegar o Liverpool Liverpool e Chelsea Pegar o Liverpool Que é um pouquinho mais fraco aqui Dezgar partiu, então Juventus E Liverpool Dezgar partiu, então, mano Juventus e Liverpool E vamos lá, mano Tô no lag de novo Primeiro tempo Vamos ver como é que vai se comportar agora com a Juve Vão Cristiano Ronaldo Aí já, ó Tô louco, hein Olha só o chute Quadrado Boa Consegui marcar no lag ali Termino Agora, mano O kit Tô sozinho aqui, mano Pegue esse cara Boa Olha só atirei errado Vai isso Não vai o goleiro, vai o outro, então Boa, batida aqui mesmo O cara marcou na hora Ué Ah, não foi nenhum dos dois, mano Trocou meu cursor ali Sacanagem Olha só o chute Boa, Minolê Boa, Minolê Ah, dei mole Marquei muito em cima O goleiro não conseguiu tirar ainda Na cagada O goleiro não conseguiu tirar, velho Boa Boa, passou direto Salada aqui de longe Bateu Nossa Olha o garoto de ouro de Portugal Cristiano Ronaldo É, garoto de ouro de Portugal Desceu, cortou Tira Boa Não, não, não Caraca, sorte, velho Saiu tocando ali Eu apertei o quadrado e ele saiu tocando mesmo assim Olha o Cristiano Ronaldo Bateu Meu Deus do céu, cara Tá por aqui pra ele marcar o primeiro gol, hein Olha só o quadrado de longe Olha só ele chegando Só sozinho Agora fez Manzuquich 1 a 0 pra ele, mano Juventus Na frente agora, hein Jogou bem Não pode tomar o segundo Boa Terminou o primeiro tempo, galera Agora é minha vez, hein Agora é minha vez, hein Mesa partiu o segundo tempo agora Só vamos Hora de mostrar o meu potencial, hein Boa Jogada Tocou ali Vai mané Uh Ah, mané Faz, mas é escanteio Cristiano bateu o defesaço do Minolê, cara E eu fiquei com medo ali Porque eu achei que era seguro Eu fiquei fechando ali Porque eu achei que ele ia tocar pro Manzuquich Mas ele individualizou com o Cristiano Ronaldo É cruzamento Cristiano Ronaldo de cabeça Que isso, hein Só dá ele, velho Tá de longe Chute Com o Arnold Tá bem, quer dizer Arnold tá no banco Vai Abriu Chutou A defesaça do goleiro, mano Vambora Vambora Olha lá Bateu Ah, olha lá Ele bate muito errado, cara Muito errado mesmo Boa Ficou firmino Bateu Tá lá, mano Gol, aço Vacilou, tomou, hein 1x1 Gol de pate Boa Sala Tocou Nossa, o goleiro pegou ainda, velho Tá todo mundo fechado ali Não é só Boa marcação Van Dijk Aquele jamento Passou direto, hein O jogo continua indefinido Boa Ah, mano Dei mole, cara Tudo muito mole Vamos lá Tá no finalzinho Quero terminar esse jogo logo, cara Tem que resolver no lag Ah, cara Como é que eu peguei Ah, gente Não Como é que eu peguei uma porta de bola aqui, velho Partida em si não tá difícil, cara Tá faltando alguém Pra se apresentar compreensão Ah, ficou trocando meu cursor, velho Desgraça Vambora Outro ataque Vai-se embora com a bola Pode ser uma boa chance Boa Sala Mané Joguei contra pé Falta Isso Garoto Tem mané Bateu mané Muita gente De novo Caraca, mano Última chance Sala E fora da área Rescou Chesney Não tem gente na frente, cara É Partida acabou, cara Não botou prorrogação Nem penas Tá bom, galera Então é bom que finaliza por aqui esse vídeo Espero que, sinceramente, vocês tenham gostado E esse adversário foi mais difícil, hein, cara O cara joga bem demais, velho Joga bem demais Mas é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E é nóis, valeu Vou ver se eu gravo outro vídeo aqui Jogando com esse cara de novo Obrigado pelos seus comentários Muito obrigado E até a próxima Eu vou ficando por aqui E aí Eu vou ficando por aqui E as улиções são vazias E a única coisa que eu consigo ver É meu próprio seu E eu estou ficando forte Mas o passo por passo A 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 CIDADE NO BRASIL